Olá, seja bem-vindo à Universidade do Bitcoin. Meu nome é Daniele Seyfert e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre DeFi, que é uma tendência no mercado de criptomoedas e já se tornou realidade. Então se você quiser saber mais, fica nesse vídeo. Pode rodar a vinheta. Bom, vamos lá. Pessoal, DeFi é abreviação em português para finanças descentralizadas. E DeFi é um sistema que utiliza a tecnologia do blockchain, a tecnologia do Bitcoin, para a construção de um novo sistema financeiro que é nativo da internet. Ou seja, sistemas financeiros que não possuem uma autoridade central ou alguém responsável e vai utilizar também o dinheiro descentralizado como as criptomoedas. Então a gente pode construir serviços de empréstimos, corretoras, seguradoras e até outras organizações que não tem dono através da DeFi. No sistema financeiro tradicional, né, que a gente conhece, a gente depende de um banco para enviar ou receber dinheiro para outra pessoa. E, no caso, o banco funciona como um intermediário, né, para fazer essa transação. Então todas as partes, tanto eu quanto a outra pessoa que vai receber, a gente precisa confiar, né, que esse intermediário, o banco, ele vai fazer essa transferência de uma forma justa e honesta. Já nas finanças descentralizadas, né, na DeFi, os bancos, eles são substituídos por software. Então, em vez de fazer as transações passando por um banco, eles conseguem negociar diretamente umas com as outras. Então eu consigo mandar dinheiro para outra pessoa direto. A gente chama isso de peer-to-peer, pessoa para pessoa. E como que a gente consegue fazer isso, né? Através de contratos inteligentes. Ou seja, são códigos automatizados que garantem que o processo seja justo e confiável. E esses códigos também gerenciam qualquer serviço criado de forma descentralizada. Olha que interessante. Segundo uma pesquisa do New York Times, atualmente o valor total bloqueado em DeFi, também esse valor é conhecido como TVL, que é uma maneira padrão de medir, né, o valor da criptomoeda mantida em projetos DeFi, é atualmente cerca de 78 bilhões de dólares. E isso, segundo essa notícia, tornaria DeFi algo como o 38º maior banco dos Estados Unidos em depósito. Isso se DeFi fosse um banco. Mas, provavelmente você deve estar se perguntando por que muitas pessoas investem em DeFi ou por que que eu deveria investir em DeFi? Bom, primeiro, muitas pessoas, elas gostam de DeFi porque é algo extremamente novo e não é regulamentado. Então, imagina construir um sistema financeiro totalmente novo a partir do zero. Isso é um tipo de desafio intelectual que não acontece todos os dias, né? E muitas pessoas, elas são atraídas pelo potencial aberto e em branco desse setor que está começando. Além disso, se você for um trader inteligente, né, um engenheiro financeiro experiente, você pode fazer todos os tipos de coisas em DeFi que você não consegue fazer no sistema financeiro tradicional e ainda assim pode ganhar muito dinheiro e muito mais rapidamente do que no sistema tradicional. Bom, em segundo lugar, muitos fãs de DeFi, e eu sou uma das fãs, argumentam que blockchain, elas são tecnologias superiores ao sistema bancário existente. Então, por quê? Muitos sistemas bancários existentes, eles são executados por bancos de dados antigos, bancos de dados desatualizados. E a maioria das transações, por exemplo, ela ainda depende de uma linguagem de programação que é orientada para os negócios e é uma linguagem que remonta à década de 1960. O nosso sistema, ele precisa, né, ser reformado para acompanhar essa revolução da internet, né? Em terceiro lugar, se você comprou provavelmente a visão criptográfica e da web 3.0, de uma economia descentralizada, DeFi é a arquitetura financeira que torna possível todas as coisas que provavelmente você está animado de fazer. Não há como no sistema financeiro, por exemplo, no sistema financeiro tradicional, você criar uma DAO, que é uma organização descentralizada, tá? Para, por exemplo, arrecadar milhões de dólares. Mas com as plataformas DeFi você pode encontrar pessoas dispostas a trocar qualquer tipo de ativo criptográfico por qualquer, quase qualquer outro ativo criptográfico, principalmente sem a necessidade da aprovação de uma entidade central. Bom, vocês podem ter observado que a principal bandeira da tecnologia hoje é criar um sistema financeiro global totalmente descentralizado, independente de autoridades, barato e menos burocrático e acessível a todos. não é uma boa ideia? Bom, as DeFi elas trazem inúmeras possibilidades, como vocês já viram. Exchanges descentralizadas, como a Binance, só que não é a Binance, porque a Binance tem alguém no comando, né? Tem um CEO lá, tem pessoas. Exchanges descentralizadas, conhecido como DEX, elas são chamadas assim, DEX. Então, são corretoras nas quais os usuários, eles podem comprar, vender criptomoedas entre si, sem intermediários. Então, nessas plataformas, tudo vai ser controlado por algoritmos e contratos inteligentes. Então, elas são diferentes das exchanges centralizadas, como a Binance, o mercado do Bitcoin, que tem uma equipe e uma empresa no controle, né? Então, dois exemplos bem conhecidos de DEX, e a gente vai ver outros exemplos também, é a Uniswap e a PancakeSwap. Também, outra possibilidade é plataformas de empréstimos, e elas vão funcionar como bancos e financeiras, tá? E dão aos usuários a possibilidade, por exemplo, de você pregar o empréstimo de criptomoedas. Então, a diferença também é que não há intermediários, não é ninguém no comando, e tudo é regido pelos contratos inteligentes. Então, no geral, você precisa deixar seus ativos digitais como uma garantia para ter acesso a recursos. A McDow é um exemplo. Mas, provavelmente, você deve estar se perguntando quais são os maiores protocolos de DeFi. Eu separei para vocês os sete maiores protocolos de DeFi. A primeira de todas é a MakerDAO, MKR. Então, ela foi um dos projetos DeFi, um dos primeiros projetos DeFi a rodar na rede Ethereum. Então, na prática, ela é uma plataforma descentralizada, na qual ela permite os usuários poderem depositar criptomoedas como garantia, por exemplo, Ethereum, Chilink e outras. E gerar, pegar emprestado, né? Ou até mesmo emprestar a stablecoin DAI, que ela é pareada no dólar. Então, uma stablecoin é um para um, né? Então, ela vai ser pareada no dólar. As taxas... Há taxas, mas elas são bem menores, né? Do que as cobradas no banco. A MakerDAO, ela também tem um token de governança, que é o MKR. A segunda que eu separei é a Curve Finance, a CRV, que é uma exchange descentralizada, que ela funciona para negociação de stablecoins. E por ser uma DEX, né? Não há intermediários para organizar as compras e vendas em livros de oferta. Então, na plataforma, os preços, eles são geridos, né? Através de algoritmos de contratos inteligentes. E o seu token nativo é o CRV. A terceira é a Convex Finance, CVX. É um protocolo DeFi que dá aos provedores de liquidez da Curve Finance, que é a possibilidade, né? De ganhar rendimentos adicionais. Então, todos aqueles que proveem liquidez para a Curve, eles recebem rendimentos. Então, o token nativo é o CVX e pode ser usado para resgate de taxas, stake, bloqueado e governança. A quarta é a Instadep. E-N-S-T. Que é uma plataforma que agrega vários protocolos DeFi. E por meio delas, os usuários, eles podem verificar suas posições, além de realizar algumas operações. Também como empréstimos e ganhos de juros. Então, é possível migrar dívidas de uma aplicação descentralizada para outra. A próxima é a Ave. Ela é bem conhecida. Ela também é uma plataforma descentralizada de empréstimos, né? Na qual os usuários, eles podem emprestar ou até mesmo pegar emprestado a criptomoedas e vão ganhando juros, né? Com os juros cobrados. Não há intermediários no processo. E tudo também, pessoal, é gerido pelos contratos inteligentes. A próxima é a Uniswap, né? Que é uma das principais exchanges descentralizadas atualmente do mercado de criptomoedas. Assim como a Curve Finance e outras DEX, a Uniswap, ela é alimentada pelo seu toque UNI. E não tem intermediários, né? Todas as suas negociações, liquidez, elas são geridas por contratos inteligentes. Conforme as regras que são previamente estabelecidas. E a última é a Compound. A Compound também é um protocolo descentralizado de empréstimos. E o seu ativo é o COMP. C-O-M-P. Então, esse projeto, ele permite que os usuários, eles peguem criptomoedas de outros ou com cedo ganhando juros em cima dos valores. Então, as taxas, elas são ajustadas frequentemente de forma automática, conforme a oferta da demanda e da procura. Pessoal, este é o vídeo sobre DeFi, mas nós temos muito mais a abranger, a comentar. É um assunto muito grande. Então, este provavelmente é um dos primeiros vídeos de uma longa jornada sobre DeFi. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu joinha, ativa as notificações, comecem a nos seguir, porque tem vídeo todo dia. Eu espero encontrar todos vocês no próximo vídeo. Abraço! Para você, que tem dificuldade de fazer essa gestão de risco, tem dificuldade de seguir um método, né? É confuso, às vezes, para você, é gráfico, um monte de coisa técnica. Vem para cá. Vem para cá. O nosso método é simples e ele é replicado por qualquer pessoa. E com certeza, hoje, quando se fala de lucro, de forma consistente, sem ficar com dor de barriga, dor de cabeça, suando frio, passando mal, nós temos o melhor método. Porque ele é simples e ele é lucrativo. É só seguir o método, tá? Quer saber mais? Acesse aqui, olha o meu mouse aqui. Acesse aqui o WhatsApp, fala com a nossa equipe. Se você quiser pagar em cripto, a gente aceita pagar em cripto. Se você está em outro país, também dá para comprar. Só vir aqui, mudar a bandeira do seu país e comprar.